Os moradores do bairro Itararé, aqui em Vitória, são acordados de novo, né, com barulhos de tiros. Uma parede ficou cheia de marca de disparos. Deixa eu chamar a Natália Munhão para trazer detalhes aqui para a gente. Situação complicada, o povo não tem paz em Itararé não, hein, Natália? Quando desemboca a guerra ali, Dudu, é muito complicado, são dias e dias de tensão. A gente sabe como é, porque acompanha isso há muito tempo na região de Itararé, em Vitória. Itararé e adjacências, né, porque o pessoal do tráfico tem uma guerra intensa ali e os tiroteios acabam sendo constantes. O que aconteceu nessa madrugada, o dia estava amanhecendo. Você imagina a situação dos moradores ouvindo tiros, rajadas e rajadas de disparos, alguns feitos até de metralhadoras, de armas mais potentes, porque a gente vê, ó, esse barulho que a gente está ouvindo. Isso é tiro de metralhadoras, isso não é tiro de pistola não, gente. E ali eles vão revidando e os moradores tensos dentro de casa. Você está dormindo e você não sabe se você acorda e se joga no chão, você não sabe se olha pela janela para ver o que está acontecendo. A gente recebeu algumas imagens, algumas nem podem ser mostradas ainda por conta de identificação de residências, mas essas imagens mostram o momento em que os tiros vão cortando as ruas ali e os moradores mandando áudios entre grupos e entre próprios vizinhos ali, né, muito tensos, assustados com essa violência já no início da manhã. Era 5 para 5 da manhã dessa terça-feira, o sol estava nascendo e acontece mais esse tiroteio. Algumas informações que chegaram até a gente, repassadas pela própria comunidade, é que esses tiros estariam ocorrendo ali na região do Morro da Engenharia, que fica em Itararé. A gente estava falando ontem, nós acompanhamos um caso que aconteceu neste fim de semana, no Morro da Engenharia, em que um tiroteio aconteceu, fato muito parecido com esse de agora que a gente está falando dessa terça-feira, um tiroteio no finzinho da madrugada, no domingo, e aí uma pessoa acabou baleada, um homem foi ferido na perna. Segundo a polícia, ele não tinha envolvimento ali, talvez seja uma pessoa que estivesse passando e estivesse sido atingida ali, né, mas para você ver, no dia 2 de fevereiro a gente também falou de outro baleado no Morro da Engenharia com a mesma característica. O cara foi subir o morro, os tiros estavam rolando, ele estava no momento ali e acabou sendo baleado, ele falou que estava indo socorrer um familiar. Então, duas pessoas baleadas no Morro da Engenharia, em Itararé, num período aí de 20 dias, e pela terceira vez um tiroteio nesse mês. Está sendo um por semana que está acontecendo naquela área, o que denota que desencadeou a guerra do tráfico ali e quem sofre, como sempre, é a comunidade, Dudu.